Foi uma investigação muito rápida, realizada em parceria pela Deand Jatay com a Deand Paracatu, em Minas Gerais. Na tarde de ontem, a Deand Jatay recebeu a informação de que essa mulher e essas crianças poderiam estar sendo vítimas de crime de cárcere privado e de violência doméstica numa propriedade rural em Paracatu. Diante dessas informações, nós conseguimos a qualificação do autor, a qualificação da vítima e a localização precisa do imóvel rural. Entramos em contato com a Polícia Civil em Paracatu, especificamente com a Deand, que diligenciou imediatamente até essa propriedade rural e constatou realmente a situação flagrante dos crimes de cárcere privado e de violência doméstica. O autor então foi preso, a família foi libertada e agora essa mãe com essas crianças estão retornando para Jatay, onde eles têm familiares que podem abrigá-los com segurança.